Amados irmãos, pastor Moabel, vou ler Salmo 111 a partir do versículo 1. Louvai o Senhor. Louvarei o Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra e a sua justiça permanece para sempre. Palavra do Senhor. Vou fazer um vídeo um pouco curto devido a minha falta de tempo que estou de saída para o meu trabalho, naturalmente. Quero agradecer a todos os irmãos que veem meus vídeos, que me apoiam, postam comentários. É uma alegria muito grande para mim. Agora quero abordar um assunto que muitos se perguntam por que Trump já lançou a candidatura para a próxima gestão. Imagine que ele mal entrou na Casa Branca e já lançou a candidatura para a próxima gestão. O que seria isso? Meus amados irmãos, nós temos que pôr em mente uma coisa. Trump não é um homem político, o que o político tem que fazer com chavos, acertos aqui e ali. Ele tem que fazer, porque senão ele não chega lá. Mas Trump é um homem que tem ideias próprias. Ele sempre comandou o seu trabalho. O pai dele comandava o seu próprio trabalho. Depois ele comandou o trabalho dele. Trump foi criado na igreja. O pastor dele, Norman Vincent Peale. Eu li livros dele na minha juventude. Um homem extraordinário. Um homem que veio da roça. E mais de 30 milhões de pessoas o ouviram. Era um homem extraordinário. Um homem que andava pelas ruas de Nova York como um homem qualquer. Um homem simples. E pregou até aos 92 anos. E quando ele estava na cama para morrer, aconteceu uma coisa interessante. Ele resistia para não morrer. Ele resistia. Porque ele cria que ainda podia fazer mais alguma coisa. E a esposa dele, que o apoiou por toda a vida, se aproximou no leito dele de morte. E disse ao ouvido dele, Norman, você pode ir. E ele fechou os olhos e entrou na eternidade. Esse foi o pastor de Trump. Eu quero que vocês entendam. Eu não me envolvo em política. Não. Já vi no passado muitas desgraças na minha família. E eu não quero me envolver em política. Não acho bom para mim. E o que aconteceu? Por que que Trump lançou a candidatura para a próxima gestão já? Porque George Soros, ele tem mais de 500 ONGs através deste mundo maravilhoso de nosso Deus, para lutar contra Trump. E eles lutam, e eles lutam, e lutam, e não fazem outra coisa. Parou tudo. Mas Trump tem que cair. Agora, ele sendo candidato para a próxima gestão, nenhuma ONG pode se levantar e lutar contra ele como candidato. Ele deu um golpe em George Soros. George Soros tem sido uma desgraça para a humanidade. Ele tem criado coisas que o povo devia estudar para ver. Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia de nós, porque os poderes do mal são poderosos. Que Deus abençoe a todos vocês. que estão, às vezes, em dificuldades financeiras, em dificuldades de saúde, de amizade, dificuldades no casamento, dificuldades em todas as áreas da vida. Que Deus te abençoe. Vou orar, nosso Deus é nosso Pai. Abençoa os nossos ouvintes, que creem na tua palavra e no teu santo nome. Amém e amém. Este vídeo eu dedico ao meu neto, Benjamin, que é um servo de Deus e já está se preparando para servir na obra do Senhor como pianista. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém. Obrigado.